E fala aí rapaziada, aqui é o Dias, trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez aqui trazendo mais um react Hoje a gente reagir é um vídeo que vocês pediram bastante pra mim ver Que é invadir a casa dos youtubers do Venom Extreme Vai ser a primeira vez que eu reajo ao vídeo dele aqui Então bora assistir, no final a gente conversa sobre o vídeo e tudo mais Não esquece de seguir as redes sociais que estão na descrição O Snap, o Twitter e o Instagram que é muito importante Antes eu queria pedir pra vocês conferirem o link que vai estar na descrição E também nos comentários de um vídeo que eu participei de uma competição de Injustice 2 Eu não sei pronunciar, mas vai estar aí, confere lá, deixa o like E comenta no vídeo lá que eu vou estar vendo todos os comentários Bora reagir aqui então, deixar de enrolação, deixa eu me ajeitar na tela E vamos ver esse vídeo aqui do Venom Fala aí pessoal, aqui é o Venom Extreme E eu consegui encontrar a casa dos youtubers aqui em Portugal galera Pra quem não sabe, a casa dos youtubers em Portugal é onde mora o Casio O Darkframe, o Antes, o Pi, o Window, o Nuno e o Ronaldo Mora gente pra caramba E eu vou fazer uma invasão nessa casa cara E eles não sabem que eu tô vindo pra cá, é claro que eu acho que eles me conhecem mano Eu acho que os caras me conhecem Galera, tem aqui um murinho, olha só É que o Brasil é tudo muito baixinho, pessoal do Brasil Tem essas árvores aqui, mas tem esse muro aqui É da casa deles, eu tenho certeza que essa aqui é a casa deles mano E eu vou invadir isso Cara, eu já tenho ali duas mãos Já tentaram invadir Cara, será que eu consigo pular esse muro aqui? Ah, consegue né mesmo? Vou tentar Sou gordo, mas sou saliente Já tentaram abrir aqui essa porra Nossa, tem as mãos ondas Meu Deus Tá Ok Eu vi a casa por vídeo Pessoalmente é a primeira vez que eu tô aqui Eu não sei como a gente pode fazer pra entrar nela mano Tem aqui uns tênis Olha Esses stories Será que é a lavanderia ali? Galera, já estamos dentro do quintal pelo menos Pelo menos o quintal a gente já conseguiu invadir Eu tô falando muito baixo Porque eu tô com medo que alguém me veja Olha só Pra vocês verem Essa aqui É isso, os caras não conhecem ele Tá aberto ali Eu posso tentar entrar ali se aqui estiver fechado Mas não custa tentar Vamos tentar abrir a porta Não vai Não vai Tem aqui uma cerca, galera Mas essa seria que é muito alta Beleza? Aqui é a cozinha Aqui é a cozinha, galera Olha É a casa dele ali Tá aberto Tem um tripé aqui na cozinha, olha Eu vou ter que pular Isso aqui Eu nunca vi Eles têm um portão Depois do portão Eu vou pular não Aqui é a maçaneta Só abrir Tá Eu vou ter que pular Tá fechado Só vai te vendo Só vai, só vai Mano Eu vou Com a câmera na mão ainda Você é louco Esse aqui foi mais alto, galera Mas enfim Lá conseguimos pular Galera, seguinte A gente tá dentro do quintal Do pessoal aqui da casa dos youtubers Se esse vídeo bater 50 mil likes Eu vou trollar um dos youtubers Que tá aqui dentro Eu tenho certeza que vai ter alguém de casa Não é possível que eles iam abandonar Essa casa sozinha Maldita motosserra Rapaz Que eu tô fazendo meu vídeo de invasão Vai chamar a atenção dos youtubers Galera 50 mil likes E eu vou trollar alguém Aqui da casa dos youtubers Agora a gente já tá mesmo Dentro do quintal Eu acho que não vai ter mais nada Impedindo a gente De entrar na casa A não ser essas portas de vidro Eu tô cansado, galera Porque pular aquele portão Não é pra mim, mano Ih, dentro da piscina Tá um calor aqui no Portugal Do caramba E agora eu não sei se eu passo por aqui Afastado Ou se eu passo mesmo pelo menos Mas eu quero que vocês vejam isso, mano Vamos fazer o seguinte Mas tá vazio a casa Aqui é a cozinha Onde nós vimos Tá aqui um pouquinho aberto Mas eu vou continuar Dando a volta, galera Eu tô escutando música Tem alguém ali Tem alguém ali Tem alguém na sala Olha, se liga, se liga, se liga Olha lá, olha lá É o Pi É o Pi, mano É o Pi Ele tá editado A Venude Sei lá o que ele tava fazendo Mas ele tá fazendo alguma coisa Você só pega no pulo? Ai, quase que eu quero Quase que eu quero ver Tem aqui um buraco, galera Olha o buraco Meu Deus, quase que um acidente Isso aqui é os vizinhos Beleza, vamos deixar o choro O que é que ele tá fazendo? Sou eu, sou eu O que é que ele tá fazendo? Epa Tá, tá bom Esse aqui é o Nuno Tudo bem? Eu vim aqui, Nuno Sem avisar Tudo bem? Mas eu quero ver o que era a casa de vocês Pode ser? Ih, mano, oi, 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 oi Estamos no Brasil, tudo, estás aqui? Cara, eu acabei de chegar e tipo Eu tinha me descobrido onde era a casa de vocês E pusei ali um muro sem avisar, mano Eu falei, eu não sei como vai ser a receptividade Mas agora fez um quarto Boa, cara, mano Eu sou, moleque, a chanta, hein, mano Sempre bem-vindo, dorme aí comigo Ih, já tem Boa, já tô indo dormir, galera Deixa eu pôr Nuno Ai, ai Mas não importa As moedinhas estão caindo Galera, eu vou continuar a invasão Vou deixar o Nuno Não digas a ninguém, por favor Beleza? Eu vou continuar, galera Já acabou Já vimos o primeiro quarto de ano Do Nuno que tá ali Desculpa E aí 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 Parecendo aquele irritando jogador de logo Eu entendi, ele conheceu o Venom no Migo? Eu já tive que ir agora um bocado com o Nuno, foi o primeiro quarto que eu invadi. O Venom tá aqui, o WTF? Só um linguadinho, espero que... O Venom tá aqui! Como isso? Eu sinceramente não ia esperar essa recepção, pensei que os gajos iam ficar... Caralho! Não, você fez o pai, meu. Quem não conhece o Venom, cara? Vai ter o Venom aqui, pô! Caralho! Quem nunca foi um Venominha Extreme? Aí, o Venom... Não foi e não teve infância. Isso! O que é isso? O Venom tá aqui, pô! Como assim? Galera, passando toda empolgação, porque eles estão aqui ainda, olha... What the fuck? Passou assim, o cara tá lá... Tem mais gente aqui. E... Agora a gente tá na cozinha dos caras, mano, olha, 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 olha... E lá fora... Lá fora... Tá o Wants gravando. Ele não me viu ainda, ele não sabe que eu tô aqui na casa dele, mano. E o Wants tá ali gravando... E eu não vou atrapalhar a filmagem do menino, né? Galera... Eu tô pensando melhor... Como que o Wants não viu ele ali dentro? Entrar no meio do vídeo do Wants. É uma invasão... É pra ver... Fazer uma invasão totalmente 100%. Cara... Shhh... Vamos chegar perdinho. Como que não viu ele, cara? Tá chegando. Olá! What the fuck, mano? Tá bom, mano? O que ele tá saqueando pra você, mano? Cara, eu vim fazer... O Venom, mano! Tá com o braço, cara? What the fuck, mano? É todo mundo com essa, mano. É todo mundo com essa, mano. Pô, tá se a gravar, né? Sim, e tipo... E tipo... Eu não sabia qual ia ser a reação assim, mano. A câmera tá desligada, mano. Mano, que cera! Como é que invadiste? Como é que entraste? Eu cheguei hoje e... Eu não sei se vocês sabem, mas a loucaização na casa de vocês tá nem entendendo. Ligado essa câmera aí, Wants. Eu lá pulei muito. Que cera! Não façam isso. A não sei se vocês são youtubers. Com mais de 5 milhões de inscritos, aí vocês podem pular. Aí sim, aí sim. E nem por dia que estás aqui, mano. Não dá mais um abraço, mano. Mas não avisaste ninguém. Foi-se do nada. Ah, eu só quis vir, cara. Eu vi que estavas a gravar ali no cantinho. Tipo, eu não vou estar atrapalhando agora. Aí que como tu estavas agora a mexer na cama, feliz. Deve estar vendo algum vídeo. Sim, sim. Estava a ver que a Taminello tava a ver-se uma Taminello fixe. Que cera! Nem queria que estás aqui, mano. Quem é que abriu a porta? Eu pulei o muro! Não! Eu pulei. Não teria um portal ruim? Não acredito. Eu sei. Agora eu vou subir e vou ver se encontra o resto. Mano, mas é susto. Tipo, tenta assustá-los do género. Abra-se a porta muito rápido. E assusta alguém. Sem bater. Sem bater, tipo. Imagina. Imagina. Eu entro, estás a ver? E tu vais assim agachadinho encostado atrás de mim. Estás a ver? E assustas, tipo, o pessoal atrás de mim. O que é que é? Eu prefiro ir sozinho. Então vai. Eu já entro e vou. Então vai. Faz isso. Valeu, Andy. Continue. Boa continuação. Desculpa de interromper. Galera, agora só vamos entrar. Vamos partir pra parte de cima. E vamos ver quem que a gente encontra lá em cima naquilo ali. Tem gente, tem mais gente. Eu sei vocês. É o verão. É o verão. É o verão. É o verão. Eu só vim invadir, mano. Eu acho tá lá o Dark lá em cima. Tá o Dark, tá o Cásio e tá o Ronaldo também. Se fosse lá assim, acho que nunca. Meu. Eu só vou. Não, não, não. Fica à vontade. Fica à vontade mesmo. What the fuck? Ih, mano. Eu quero andar aqui, meu. Como é? Galera, que recepção maneira. Eu não esperava. Tipo, eu entrei aqui escondido. E de repente, essas recepções são maravilhosas. Ah, tô vendo ali o próximo vídeo de reprodução ali, ó. Reações do amigo Venno Extreme. Tá ali o ovelha niga. Eu acho que é esse quarto, mas tá um quarto abandonado aqui, galera. Parece que não tem nenhuma informaçãozinha. Não sei. Eu tô bebendo muita água pra se hidratar. Só bebe. Só vai. Olha esse mundo de portas. Mas tem uma porta aqui. Ela tá meio camuflada. Parece um armário. Eu vou abrir. Caraca. Ele abrindo pra fora, né, pai? Fazendo uma barba. O que é que tá aqui fazendo? Eba! Eu achei a vossa casa, mano. Fazendo uma barba. Eu pulei. Eu pulei. Eu pulei. Eu pulei. Eu pulei. Caraca. Puta. O que é que tá aqui fazendo? Mano, eu achei a vossa casa. Tá na internet. Cuidado. É, é, é. Bate aí. Bate aí. Bate aí. Eu tô aqui em trabalho à toa, mãe. WTF? WTF? Peraí, mas você não tá mais no Brasil? Eu cheguei hoje. Eu cheguei hoje e já vi. Chegou hoje e já tá aqui, tipo. WTF, mano? WTF, mano? Cara, tipo, o portão de você... Bota um portão alto que até eu com 300kg conseguir pular. Eu pulei, velho. 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 Ih, vai dar copyright. Baixa, 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 baixa. Eu pulei. E o caso tava fazendo barba os dois juntos, né? Não me pergunte por quê. Tavam os dois juntos a fazer barba. Mas continua. Tem aqui vários portos. Isso é só malas? É só guarda-roupa. É invasão, invasão. Só enxerido mesmo. Você que é barba? Isso é só malas? Tem uma porta aqui. Tem uma porta aqui, galera. Tem uma porta aqui que eu vou abrir também. Ronaldo! É o gato galáctico, galera! Eu tô aqui, tô... A cara dele. Oi, Ronaldo. Tudo bom? Que que você tá fazendo aqui, cara? Eu tô... Eu tô fazendo um chimãozão. Eu invadi. Desculpa. Isso aqui é um chimão? Muito obrigado. Eu tô morrendo de calor. Isso deve tá quente, com certeza. Ronaldo, continua aí com o que tá a ver. Taca bonito. O Ronaldo foi o que mesmo, né? Tchau. Só fez... Galera, o Ronaldo, mano, o gato galáctico. Ih, perdi o foco todo. Eu não sei se tem mais alguém na casa, mas salvamos, mano. É invasão, invasão. Eu, por acaso, não esperava uma receptividade tão maneira, mas foi bom pra caramba, mano. Ih, aqui em cima tá tudo quebrado, mano. Que isso? As tranqueiras ficam tudo em cima. Tem ninguém aqui? Não tem ninguém aqui. Aqui moram duas pessoas e um gato. Um gato grande. Não é o galáctico, mas é um gato. E tem essa porta. Essa porta fechada. Depois de vocês terem invadido a casa, eu vou ficar aqui um pouquinho com vocês. Vai ficar? Sim. Tá bem, pode ficar. Tipo, eu sou oferecido mesmo, galera. Tipo, o caso. Vai ficar? Sim, eu vou ficar. É que, é que, é que, tipo, imagina. Normalmente, quando alguém invada a casa, nós não os recebemos assim, né? Vamos embora e o gato invadir a casa. Mas pronto, vai, pode ficar. Nós deixamos. Muito obrigado, muito obrigado. Galera, não invada a casa de ninguém. Se você não for youtuber. Se for youtuber, pode. Se for youtuber, pode. Se for youtuber, pode. Mas se não for, não invadam a casa de ninguém. Valeu? Traduzindo, a mensagem do vídeo é, não invadam a casa de ninguém. Só se for youtuber. Bom, galera, esse aqui foi o hack do vídeo, invadir a casa dos youtubers. Do Veno Xtreme. Pra começar, eu acho que ele fez um tutorial de como invadir a casa dos youtubers lá em Portugal, né? Então, provavelmente, dentro de alguns dias, haverá mais gente pulando aqueles muros e portão. Não, brincadeira. Não faço isso não, hein, galera? Só se for youtuber. Cara, eu curti porque o Venom, como eu já disse no Tiz Responde no último vídeo, foi um dos caras que me inspirou a começar no YouTube, porque era a época de Minecraft. O meu canal começou com Minecraft, tá? Por incrível que pareça. E, cara, ele conversava com o Feromonas e tinha mais um português que eu esqueci o nome agora. Não vai vir na cabeça. Mas tinha o Feromonas. Eu vendo ele hoje em Portugal, com esses youtubers portugueses, dá uma nostalgiazinha da época dele, do Minecraft, onde ele gravava com os cabeçudos, sabe? Com o pessoal que também, o Feromonas de Portugal, tudo. Então, dá uma nostalgia. Eu não sei se ele já foi visitar ou ele vai, às vezes, gravar, sei lá, visitar o Feromonas, né? Que deve morar em Portugal ainda, não sei. Às vezes eu posso falar, posso estar falando besteira, mas, cara, deu uma pequena nostalgia. Ah, é o Venom, é só pra deixar claro, minha casa também é de youtubers, tá? Se você quiser invadir aqui sem querer, querendo, assim, pra mim te receber. Só pra dar um abraço, assim, tirar uma foto. Tá? Pode vir, tranquilo. O próximo vídeo aqui do canal vai ser invadindo a casa dos youtubers 2. Vou gravar eu pulando lá o murozinho, o portão, que eu não sei como o Venom pulou, porque nem eu devo aguentar pular, mas vou tentar pular. Aí eu vou chegar lá dentro, né? Vou chegar no Ovelha Nigga lá, gravando, e eles vão me expulsar da casa. Não vai ser a mesma reação, né? Mas tudo bem. A gente aguenta isso. É brincadeira essa parte, mas eu acho que isso aí foi uma brincadeira. Eu acho que eles sabiam que ele tava lá, não sei. Porque a hora que o Venom aborda o Ant, ele tá com a câmera desligada, cara. Eu acho que tá desligado. Não sei se ela tá, tipo, se você parar de mexer um pouco, ela apaga. Mas parece que tava desligado, não sei. Mas mesmo assim, o vídeo ficou muito da hora, mano. Curti de verdade. E cara, deve ser mó louco, né? Morar numa casa cheia de galera, assim. Mesmo que não for youtuber, mas com os amigos. Deve ser muito da hora, né? E eu queria agradecer a todo mundo que indicou pra mim ver esse vídeo aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do react. Se você gostou, deixe seu like. Se inscreve no canal se não for inscrito. Segue as redes sociais, está tudo na descrição aí embaixo. Confere o link que eu participei da competição de Injustin 2. Eu não sei pronunciar, tá? Mas eu participei lá. Eu vou deixar nos comentários também. Deixa o like aí. Se inscreve se não for inscrito. E até o próximo vídeo. Tchau.